Ah, hoje eu vou desmascarar 50 mitos de filmes de tempo E vou mostrar pra vocês toda a verdade por trás desses filmes que ninguém gosta Ah, agora eu posso voltar pro meu soninho da tarde Cada coisa que a gente tem que ver Pô, velho, não quero esse problema não, não É difícil, a gente só apanha A gente vira moço só apanha nessa casa, não Toma aqui essa roupa de volta Vamos lá usar isso Viu? É tudo a tua ação, gente Eles falam que as primeiras vítimas nos filmes de terror sempre facilitam para os monstros Ah, talvez seja isso Ah, talvez seja isso Não, não, por favor Ai, ai, o protagonista sempre tem que ir aonde está fazendo barulho Não acabei de arrumar a escada ali, velho Todo filme de terror a vítima nunca consegue abrir a porta Eu tô com um bolo de chave aqui e apenas uma chave abre a porta Meu querido amigo Keké está fantasiado e pronto pra me atacar E se eu não conseguir, ele vai me dar uma tortada na cara Ele ainda fez graça, é verdade Ô, velho, foi quando eu consegui, mano Olha aqui Parabéns, você abriu a porta para o próximo entrar, mas você morreu Será que a brincadeira do Charlie Charlie é real? O que é isso? O que é isso? Ainda tem medo ainda Você aí, tá achando que isso é brincadeira? É claro que isso é real Você tá chamando um monte de monstro para dentro da sua casa e fica brincando aí Tá achando que o monstro está brincando com você? Não faça isso Ninguém nunca escuta o grito da vida Você escutou algo, Carla? Nada Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Toma, toma Detector de fantasmas funciona? Ai, ai, esse é um que eu sou muito curioso para testar Opa, opa, tem aí Eu tô, tá, tá muito aí Sai fora, muito perto de mim, muito perto de mim Sai fora, rapaz Matheus, onde você comprou isso? Comprei na internet Eu tenho certeza que isso aí é detector de metal Ah, então é por isso que... Ah, menino Faz sentido, ó lá, ó lá Oh, rapaz Me enganei Que metrô é você, meu? Não Você é um fantasma Não, que eu saiba Tente atravessar essa parede Não dá certo Eu tentarei mais uma vez Ainda bem que você não foi, senão você ia mordar tudo, né? Não funciona Todo filme de terror, quando as vítimas estão escondidas O telefone sempre toca na hora errada Eu me buscou Eu me buscou na boca Oh, meu Deus Foi bom Eu tô com medo Eu tô com medo Alô? Ei, mamãe, tudo bem? É uma cura Deu filho de mal Será que o boneco do Chucky tem vida? Você cresceu, hein, meu filho? Ó, grande Isso aqui Acho que ele comeu De acordo com o desenho Monstros S.A., os monstros ficam dentro do armário Mentira Todo mundo sabe que os monstros ficam mesmo É na banheira What? Hã? Não Os monstros podem sair da TV? Sim, eles podem Mas só que a gente não consegue ver eles Eles entram sem a gente ver? Então você tem que tomar muito cuidado Com o que você tá assistindo na sua casa Não assistam filmes de terror Eu, particularmente, detesto Será que realmente eles nunca escutam a vítima gritando? Cláudio! E eu! E eu! S.A.P.O! 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 Alguém me chamou? S.A.P.O! Deve ser coisa na minha cabeça S.A.P.O. Existem monstros debaixo da cama? Vamos ver! S.A.P.O! 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 Não quero não, quero saber do vídeo Fechou errado É, não vai Os monstros são invencíveis Claro que não É verdade que os lobisomens Só se transformam em dia de lua cheia Eu posso escondir Eu vou revelar pra vocês A minha verdadeira identidade Claro que não, né gente Por favor, né O lobisomem recente Matheus, que que é aquilo ali? Pai, você não sabe o que é fantasiado, né? Olha lá Ah, entendi Bora, Viola, vamos dar uma volta É verdade que todo alienígena Tem cabeça grande E olhos grandes Tão vindo ali Não, vamos ver Bem Não, o olho não é muito grande Não Era parceiro desse tapo aí, né? A testa Pede a orelhinha dele Pra gente ver aí, por favor Ah, a orelha tá no parâmetro grande, né? O que que é isso? Que bobo Eu acho que ele congelou a gente Ele também tá bem congelado ali É É É verdade que os filmes de terror que termina com um final surpreendente são sempre os melhores? Agora a gente vai saber a verdade Agora a gente vai saber a verdade Que que? Eu vou ser o tempo todo Não acredito Como pode que a Kielsa me sobe? O que é isso? Tava dormindo aqui, me prenderam aqui Essa é a fantasia que o Mikael me aluzou Ah, eu tô soco também Ah, é difícil Ah, tá, é verdade A mesma fantasia que o Mikael usou pra me trollar em questão do Coringa Eu vou te pegar, Coringa Estou falando com o Batman Mito ou verdade que todos os filmes de terror as portas sempre fazem barulho? É verdade Muitos de vocês devem se perguntar se alguns filmes realmente são baseados em fatos reais E agora eu vou mostrar pra vocês que só aqui tem 13 filmes que realmente são baseados em histórias reais E sim, existem vários como esse, Massacre da Serra Elétrica, Inamá, Wolf Creek, A Cidade do Horror, enfim Tem vários outros que sim são baseados em fatos reais Olha aqui ó, o ritual Essa aqui é a Anabelle da boneca Esse aí eu acho que não é não Esse aqui é a Anabelle da boneca Olha o tamanho da boneca Mas é mó fofinho Fofinho, Curuzes Eu não tenho um trancação Eu achei isso aí é de boa Tá duro Isso aqui E tem que tomar cuidado Porque igual eu já falei Ficar assim, nesse tipo de coisa aqui Dá ruim, tá? Dá ruim Do nada começa a acontecer um monte de coisa ruim nessa casa e você não sabe porquê Não sabe não É verdade que nos filmes as casas malvadas Ou assombradas são sempre mansões antigas Na verdade eu não sei gente, eu não achei nenhuma casa antiga aqui por perto Eu quis fazer só uma cena legal em frente a essa aqui Que ela nem é antiga, é uma casa muito bonita inclusive Os espelhos são portais para o mundo dos mortos Os espelhos são portais para o mundo dos mortos Não Não Palhaçada isso se chama É verdade que só existe múmia no Egito? É É sim pessoal Porque se essa múmia encostar um dedo em mim Eu vou bater tanto nela que ela vai correr para lá É Nos filmes as bruxas sempre são retratadas como velhas estranhamente assustadoras Será que isso é uma fã? Que lindo jovem Uma linda maçã para um lindo rapaz Coma 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 mordida Eu tô com fome não Coma mordida apenas Com uma linda maçã Isso aqui é? Não É pra você Não precisa nada não véi Que saco cara Me dá uma maçã Deu uma boca na velha? Eu vou embora Nos filmes os reflexos sempre se mexem sozinhos Será que isso é verdade? É galera parece que isso é uma bela de uma mentira Claro que isso não vai acontecer Como que seria acontecer? Olha lá tá vendo? Quem é? Ah obrigado Tá vendo? Não tem como Tô de boa normal Pois é Eu acho que não A não ser se for na edição igual vocês acabaram de ver É perigoso andar na floresta de noite sozinho? Tô te pegando cara Vai te pegar O que que é isso? O que que você tava fazendo ali bia? Eu tô sozinho no meio do mato Do nada alguém começa a gritar e correr Eu fico correndo porque você tava correndo Mas o que que você tava fazendo lá que eu perguntei? Eu tava chupando mexerica Quer um pouquinho? Eu quero Tava falando que é perigoso andar na floresta de noite sozinho É mesmo? Se eu fosse você eu não fazia isso não É percebi Vambora Eu tô sozinho Eu tô sozinho Eu tô sozinho Eu tô sozinho